Olha só esse assunto que a gente vai destacar agora, um Porsche avaliado em mais ou menos um milhão de reais, acredite. Um milhão de reais ficou desse jeito aí, sabe por quê? Ele colidiu no sábado em um portão e derrubou um Porsche em Itapema. De acordo com a polícia, o motorista poderia estar participando de um racha. Que coisa, hein? A Cris Pieiro vai trazer detalhes agora. Um milhãozinho, meu Deus. E deu no pé, né, Cris? Fugiu, se mandou, desapareceu, tipo, bum! Aí daí, Cris, bom dia. Bom dia, Cleiton, Gábia, você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Como você falou, deu no pé, viu, Cleiton? E por sorte, não houve feridos, mas como a gente vê aí nas imagens, o acidente foi bastante grave. O motorista desse veículo de luxo, avaliado, como você falou, em cerca de um milhão de reais, passou em alta velocidade na rua 216, no bairro Meia Praia, em Itapema. Era por volta das dez e meia da manhã de sábado. Então, tu imaginas que poderia, né, ter bastante pessoas circulando pelo local. É um bairro, não é uma pista de corrida. E o motorista deve ter perdido aí o controle também, porque estava em alta velocidade. Colidiu num portão, num posse, que veio a cair e, inclusive, atingiu um outro veículo que estava do outro lado da rua. A fiação da energia elétrica também ficou comprometida, as equipes da Celeste foram acionadas para restabelecer o serviço e fazer a manutenção. E nas imagens da câmera de segurança, a gente observa também um outro veículo vermelho, que estaria também em alta velocidade, junto com este porte. Por isso que a Polícia Militar trabalha com a hipótese deles estarem praticando aí racha no meio, né, de um bairro bastante movimentado, com bastante pessoas, né, circulando na meia praia, próxima praia de Itapema. Bastante complicado. Lembrando que esse motorista, ele não foi localizado. Eu entrei em contato hoje pela manhã com a Delegacia de Polícia Civil, que já foi lavrado o BO, mas também não obtive resposta. Resposta, lembrando ainda que, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, caso esse motorista tivesse sido flagrado, ele ia perder sete pontos na CNH. É uma infração gravíssima, gravíssima. A multa para essa infração chega a quase três mil reais e ele poderia perder o direito de dirigir de dois a oito meses e também ter o carro apreendido. Volto contigo, Cleiton. Aí ele pode alegar que ficou com medo, né, de um possível linchamento, essa coisa toda. Não sei se não deve acontecer também uma alteração, que agora virou praxe, né. Bate, some, pega a placa pra não dar no pé, não ser flagrante. Você pega em flagrante, alguma coisa precisa mudar aí, porque senão isso vai acontecer muitas vezes. Aqui em Florianópolis aconteceu com a BMW, né, a BMW na entrada da ponte Colombo Salles no ano passado. O motorista também acabou se mandando. Obrigado, Cris, pelas informações.